A corrente elétrica surge a partir da atividade dos elétrons nos materiais condutores. Os elétrons que estão mais próximos do núcleo são atraídos pelos prótons com uma força mais intensa. Os elétrons que estão mais afastados do núcleo são atraídos com menos intensidade. Os elétrons mais distantes do núcleo se desprendem do átomo com mais facilidade. Esses elétrons são chamados elétrons livres. Quando o elétron se desprende do átomo, ele deixa um espaço vazio chamado lacuna. Esse espaço vai ser preenchido por elétrons que vão se desprender de outros átomos. A movimentação dos elétrons em um material condutor ocorre desordenadamente em todas as direções. Os elétrons podem se mover de forma organizada em um condutor se aplicarmos uma diferença de potencial nas extremidades desse condutor. O movimento organizado dos elétrons é o que chamamos de corrente elétrica. Na diferença de potencial aplicada, já sabemos que as cargas positivas atraem as cargas negativas. E esse fluxo é mantido enquanto a diferença de potencial existir nas extremidades desse condutor. Esse fluxo já configura o fenômeno de uma corrente elétrica. Isso nos mostra claramente que a corrente elétrica é o deslocamento dos elétrons em um condutor. A corrente elétrica é medida em amperes, que tem múltiplos e submúltiplos. O registro da medição de corrente é feito através de um equipamento chamado amperímetro. Em defeitos que ocorrem em circuitos elétricos, nós podemos ter curtos-circuitos bifásicos, trifásicos, bifásicos à terra e fase-terra. Sobrecorrente não é a mesma coisa que curto-circuitos. Na sobrecorrente, o aumento é gradual e lento. No curto-circuito, o aumento da corrente é brusco e se dá em uma fração de tempo muito pequena. A corrente alternada e a corrente contínua são os dois tipos mais comuns da corrente elétrica. Na corrente alternada, cada polo pode alternar entre positivo e negativo 60 vezes a cada segundo. Na corrente contínua, essa polaridade é fixa. Um polo é positivo e o outro polo é negativo. Sempre. A corrente foi a primeira das grandezas elétricas que nós iremos conhecer. No próximo vídeo, nós iremos tratar da tensão elétrica. Um forte abraço a todos e até lá! Um forte abraço a todos e até lá!